Ao se discutir o processamento e a codificação e decodificação de sequência de símbolos, é bastante interessante ver o papel de canais que não têm memória. Ou seja, canais no qual o símbolo de saída depende apenas do símbolo de entrada naquele instante. Então, o estudo através do canal AWGN ou o canal BSC, o canal simétrico binário e outros canais sem memória, simplificam enormemente a matemática. Justamente porque a dependência da saída no instante T é apenas em função da entrada naquele mesmo instante T. Então, se nós assumimos que o canal é sem memória e nós tivermos sequências aqui, para fins de didática, são só dois símbolos, uma sequência de saída Y1 e Y2 para uma entrada X1 e X2, para se calcular, por exemplo, a probabilidade dessa sequência de saída, dada a sequência de entrada, nós podemos escrever dessa forma e raciocinando que os símbolos de saída são independentes entre si, um não depende do outro, eu posso quebrar essa probabilidade da sequência Y1 e Y2 em duas probabilidades. indo além, se o canal é sem memória, então a saída no instante 1 depende apenas da entrada naquele instante 1 e a saída no instante 2 apenas da entrada no instante 2. Então, aquela probabilidade conjunta da sequência Y1 pode ser quebrada nessa probabilidade, onde eu tenho uma simplificação bastante razoável da necessidade de modelar uma sequência de dimensão eventualmente grande pela multiplicação de várias probabilidades aqui para uma função unidimensional. e para familiarizar com a nomenclatura, eu vou assumir que Z e U, mas na verdade a gente vai denotar com U de N aqui para lembrar que esse U é uma sequência codificada que depende da sequência N de mensagem de informação nesse nosso sistema de comunicação digital. Então, o Z é a saída do canal e o U é a entrada. e a gente assume aqui que, por exemplo, é o BSC, que é um canal sem memória. Então, as sequências vão ser decompostas em palavras. Então, ZI é a iésima palavra código na saída e UI é a iésima palavra código, também chamada branch words, de palavra no ramo da tremiça. e a gente vê que também essas palavras, elas são decompostas em bits e assumindo que são usados N bits codificados por palavra, então a gente tem cada uma dessas com seus bits. Então, por exemplo, esse é o Jésimo bit da palavra código I, que faz parte dessa sequência Z. Então, o que a gente está querendo ilustrar é que para um canal sem memória, na hora que eu preciso computar essa probabilidade condicional de Z dado U, eu posso utilizar como um produto de que a palavra na saída ZI depende apenas da palavra na entrada naquele instante I, e agora ainda posso decompor internamente os bits aqui em cada uma dessas palavras código e fazer um produtório, que a sequência infinita de símbolos para cada uma dessas palavras eu tenho, então, N bits e aí, então, eu simplifico bastante o cálculo dessa probabilidade de sequências utilizando, então, o fato do canal ser sem memória. Então, o fato do canal ser sem memória. Então, o fato do canal ser sem memória.